Bom dia, né? O negócio é arriscar. Se der certo, é felicidade. Se der errado, é aprendizado. Não fica de medo de tentar, entendeu? E nunca esquece que hoje é o melhor dia no mundo. Não fica de medo de tentar, entendeu? Já deu, já? Acabou? Virou funk, guys? Olha que louco! São coisas inexplicáveis. São coisas inexplicáveis. E até a próxima. 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 E aí 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 E aí